E quem veio de visitas aqui nos estúdios do Diário Esporte Clube é o ultramaratonista número 1 do Brasil agora, Delino Tomé, o teresopolitano que vem fazendo um estardalhaço no meio da ultramaratona. Dessa vez ele ganhou novamente as 48 horas do Brasil. Segunda edição dessa corrida tão importante, segunda vez Delino Tomé venceu, ninguém te pega hein Delino. É graças a Deus a gente fomos lá né, a gente traçamos uma meta, não vou dizer que não queria ganhar, queria ganhar. E a meta também era o objetivo da gente bater o recorde da prova né, mas devido os 3 dias estar com chuva, ventando bastante, não conseguimos bater o recorde, mas conseguimos trazer o bicampeonato né, para a Terezope e o bicampeonato também para a nossa equipe, que é a Uta Rune né, que nos apoia lá nos eventos lá em São Paulo, que nos dá todos os prestígio lá naquele local. Então graças a Deus a gente conseguiu esse excelente resultado aí, para essa Terezope aí que tanto merece né, que precisa né, estar destacando aí no ranking mundial. Sendo considerada a mais importante prova do calendário das ultramaratonas no Brasil, A Internacional 48 Horas do Atlântico contabilizou atletas de diversos países das Américas e a nata do esporte em âmbito nacional. Delino Tomé não tomou conhecimento das estrelas inscritas e voou para a vitória, mas o super atleta lamentou o mau tempo com chuvas e ventania forte no litoral paulista durante a prova. A gente tem que ter uma estratégia né, porque se eu creio, se tivesse com sol, a quilometragem seria até mais alta, porque tinha bastante atreta de pontas, atreta bom, que a gente tem que respeitar também, que nos deram um pouco de trabalho na prova. Mas aquilo que tu falou, tempo de chuva, a gente tem que ter mais uma cautela, porque começa a dar bolha, aí teve atleta lá que até perdeu a unha né, eu que não costumo correr de meia. Eu na outra edição, eu não levei meia, eu passei uma dificuldade nos momentos finais da prova, aí nessa prova agora, eu levei um par de meia, e eu fui bem sucedido ter levado esse par de meia, porque esse par de meia é onde segurou que eu não consegui ter bolha. O pé ficou ardendo um pouquinho, mas graças a Deus não teve bolha, mas teve uns amigos lá que saiu com as pontas do dedo em carne viva. Com uma carreira de muitas vitórias e o status de bicampeão da Ultramaratona 48 Horas do Atlântico, Delino está sendo reconhecido até nas ruas do Guarujá, e apesar da humildade, se transforma em uma estrela do esporte. Isso é uma coisa que vem me surpreendendo em tudo quanto é prova né, não só aqui no Brasil, para fora do Brasil, porque a internet abrange o mundo todo. Então as pessoas têm um respeito, têm um carinho por mim. Nessa Ultramaratona 48 Horas eu fiquei bastante surpreso, porque pelos corredores, as pessoas que estavam lá assistindo, até pessoas mesmo do local lá do Guarujá, ô Sodelino, nós estamos contigo, nós estamos torcendo por você, e você vai levar de novo. Aquilo me deu assim um algo a mais né, aí foi aonde que eu falei, não, eu tenho que ganhar essa prova. O pessoal está tudo do meu lado, que estava todo me apoiando, tanto o pessoal que tinha outros atletas, que era apoio dos atletas lá, também estava me apoiando, me dando um incentivo, então isso aí é maravilhoso. Esse atleta aqui, 60 anos de pura energia, corre no mesmo lugar que vocês, aqui na Avenida Lúcio Meira, e treina pela Rio Bahia, mesmo sem estrutura de vida. Em Teresópolis nós temos campeão desse nível, Delino Tomé, bicampeão das 48 Horas do Brasil, a Ultramaratona, veio visitar o Diário Esporte Clube. Cláudio Tatu, direto dos estúdios do Diário Esporte Clube, para a Diário TV.